Foram realizadas nesta quarta-feira as audiências sobre o projeto para a concessão do serviço de saneamento em Governador Valadares. A princípio, o evento havia sido adiado para que fosse aberta a população valadarense. E Ivan Duarte e Hector Nascimento têm uma reportagem sobre o assunto. Pode balançar. Pouco tempo antes do início da audiência pública, grande parte das pessoas se posicionou contra a concessão do SAAI. O encontro para apresentar o projeto com estudos técnico, econômico-financeiro e jurídico que concede os serviços de saneamento básico de Governador Valadares à iniciativa privada pelos próximos 30 anos começou às 10h30 da manhã. Uma das queixas dos representantes da população que não apoiam a medida foi uma suposta falta de investimento na autarquia durante a atual gestão. Josias é funcionário do SAAI desde 2012 e denuncia que o SAAI teria deixado de receber recursos a partir do ano de 2016. Se vê pouco investimento, pouca visão a respeito do melhoramento da empresa, tá? E aí não sei qual o intuito disso, mas hoje a empresa se encontra quase em sua totalidade, é sucateada, sem recursos para prestar um serviço de maior qualidade. O prefeito contrapôs a afirmação do funcionário. Ele garantiu que a autarquia tem orçamento próprio, que é de origem da cobrança das contas de água. André Merlo disse ainda que essa arrecadação deve ser suficiente para gerir o bom funcionamento. Ela tem que ser autossuficiente, ela cobra água e esgoto da população para investir e hoje ela não tem essa capacidade. Então tem um orçamento em torno de 100 milhões de reais, esse orçamento é para cumprir o custeio, ou seja, folha de pagamento e manutenção. A manutenção, todos os valadarenses sabem que não está sendo feita a contento. Nós temos muito buraco na cidade que é originário da autarquia, do SAAI, que não consegue tampar esses buracos. Então veja bem, se o SAAI não está conseguindo tampar os buracos e trocar 150 quilômetros de rede, que temos ainda de amianto, e investir mais de um bilhão de reais para resolver o saneamento. Então isso é uma coisa impossível, a prefeitura tem o seu orçamento, mas esse orçamento não é para investir no SAAI, poderia se tivesse sobra, mas nós não temos sobra no orçamento. Então isso tudo tem que ser bem entendido. O que eu não posso entender é que não houve uma audiência pública para discutir se faz ou não faz o negócio. Quer dizer, eu vim pensando que seria isso, discutir com a população da cidade para dispor de um patrimônio e um bem municipal. A audiência realizada durante a manhã foi a primeira. Um segundo encontro acontece ainda nesta quarta-feira, a partir de seis da tarde. A exigência foi uma decisão judicial para que a reunião contemplasse a população que não pôde comparecer mais cedo. O secretário de Planejamento falou a respeito da expectativa de prazo para que o leilão do SAAI aconteça na Bolsa de Valores em São Paulo. A audiência estava marcada para 15 de fevereiro e foi necessário alterar a pedido da justiça que a gente desse mais tempo para todo mundo discutir o assunto e a gente achou pertinente e atendemos a solicitação da justiça e hoje vamos fazer duas audiências para dar mais transparência no projeto e mais oportunidade para que a população participe do processo. O prefeito André Merlo também foi questionado sobre as preocupações demonstradas pelos representantes da população. Entre elas, o que será feito com os funcionários efetivos e a conta de água? O valor vai aumentar? O que tem acontecido no Brasil e afora é que o investimento, a exigência do investimento é tão rápida que esse funcionário acaba sendo absorvido pela própria empresa. É claro, os efetivos a prefeitura tem a responsabilidade, se eles não quiserem ficar na empresa e a empresa também não os quiser, a prefeitura tem que assumir os efetivos que eles têm toda a garantia e isso nós vamos fazer, estamos preparados para isso. Agora, o contratado cabe à empresa, a necessidade da empresa. Então, nós temos 700, metade efetivo e metade contratado. A gente vai fazer um trabalho de qualificação também desses contratados para que a própria empresa, que hoje a gente sabe que está faltando mão de obra na cidade, possa assumi-los. Eu tenho certeza que vai gerar muito mais emprego do que demissões, como estão comentando aí. Quem ganhar o leilão já sabe que não pode aumentar a tarifa, a não ser a correção inflacionária. Deve ser o IPCA, que geralmente é o IPCA. Então, não tem aumento de tarifa durante 30 anos. A principal fonte de receita do SAAI é o dinheiro que vem das contas de água. Quem elaborou o projeto aposta em gestão eficiente para cumprir as metas de arrecadação. Há uma melhor eficiência da execução. E nessa eficiência da execução você tem a economia e aí o lucro da concessionária. Importante pensar que o seguinte, durante muitos anos a concessionária vai investir muitos recursos. Então, o retorno, o chamado payback desse projeto, é lá na frente. Então, ele vai primeiro investir, ao longo dos anos ele vai recuperando esse investimento para totalizar os 30 anos de execução de contrato.